No Tank U, chega como uma coda agradável para este pet roxo em particular. Anunciado apenas uma semana antes de seu lançamento com o mínimo de alarde, as histórias que ela detalha ao longo de suas dez faixas procuram demonstrar que, em meio à aclamação da crítica também houve momentos de angústia, frustração e traição. Algumas delas já se tornaram públicas. Devido ao custo crescente da turnê, Sims foi forçada a cancelar uma série de datas nos Estados Unidos no início deste ano. Uma história comum para artistas independentes como ela, enquanto havia relatos em outubro de uma separação com seu gerente de longa data, uma situação que ambas as partes ainda não comentaram. O pensativo Broken destaca como alguém pode sobreviver às pressões de estar na indústria como um artista negro. Tanto o amor pelos outros quanto o amor próprio emergem como uma pomada, onde em silhuete a frase sua insegurança não vai me derrubar. Se une ao refrão reconfortante e comovente de o tempo vai te curar. Uma combinação que confronta lidar com pessimistas e apoiar aqueles próximos a você. O lançamento silencioso e discreto de Nutanquiu fornece paralelos com o lançamento Untitled Master Ed de Kendrick Lamar de 2016. Uma série de sobras de suas sessões, Topin a Butterfly. Isso também tinha certa frouxidão e liberdade nas pistas e assim como Lamar, um Sims lúcido quando tem algo a dizer com urgência. O caso de Sims ser reconhecido como um verdadeiro grande moderno só foi reforçado com este lançamento. Reconhecer seu valor próprio é a visão que emerge de cada faixa e Little Sims o faz. Quando vocês homens tiverem suas filhas verão o quanto sou importante, ela observa em si devais. Little Sims é um interrogador, um motivador e acima de tudo uma força imparável e diz não obrigado para alimentar os ladrões corporativos em uma indústria onde a honestidade não é normalizada. Com licença, sobre o leito indústria e um 콧al cruzado. Em! Em! 1 3 4 5 5 5 6 7 8 8 Obrigado.